Pelo lado direito Cezinha, jogada ensaiada na grande área, devolução pra Cezinha, bola por baixo, tiro Sousa. Tipo o jogador de linha da portuguesa é o Marzagão, põe essa bola pra entrada da área, conseguiu o domínio do Gustavo França, ajeitou pro Daniel, à frente pro Gustavo França, pedalou, perna direita! GOOOOOOOL! Da portuguesa, Gustavo, Gustavo França Camisa, número 7!